E os municípios de Passos e Pimenta foram selecionados para os projetos do Natal da Mineiridade 2024, promovido pela CEMIG e o governo de Minas. Ao todo serão investidos 5 milhões em 26 atrações de 25 cidades em diferentes regiões do estado para iluminação e atividades culturais ligadas ao período natalino, divulgando importantes roteiros turísticos de Minas. Bem, os projetos incluem a exposição de presépios, apresentações musicais e de dança, além da montagem das clássicas decorações e projeções luminosas de Natal. Em nossa região, além de Pimenta e Passos, as cidades de Divinópolis, Iguatama e Tapecerica, Pedra do Indaiá e Lavras receberão os investimentos da CEMIG e também do governo de Minas.